E seguir uma carreira que é ocupada tradicionalmente por homens, exigiu muita determinação da primeira oficial-general brasileira. Dalva Maria é a primeira mulher a se tornar oficial-general do Brasil. Médica, ela entrou para a carreira militar na primeira turma feminina a ingressar na Marinha, em 1981. Carioca, de 56 anos, viúva e mãe de dois filhos. Ela se emociona ao falar da conquista. A gente se sente reconhecida, a gente vê que realmente a gente chegou lá, né? A gente cumpriu todas as etapas e não dá para explicar. Só de falar eu fico emocionada. A nova patente, Almirante, é o mais alto posto que uma mulher já alcançou dentro da Marinha. Um espaço que, segundo Dalva, foi alcançado com muita determinação. Eu agarrei a oportunidade, né? Eu acho que a gente, tudo na vida é a gente perceber a oportunidade e a gente realmente pegar essa oportunidade. A aeronáutica foi a primeira das três forças a abrir espaço para a atuação feminina. Na Marinha, a participação das mulheres começou em 1980. Hoje, são mais de 21 mil mulheres atuando como militares em todo o Brasil. Mulheres como Rejane, médica e com 44 anos. Ela é mais uma a apostar numa carreira que, até pouco tempo, só era ocupada por homens. A mulher traz para as Forças Armadas, assim como ela traz para diversas áreas de atuação, ela traz um lado mais humano, ela agrega valores, ela acrescenta, ela soma com o seu conhecimento técnico, com a sua capacidade. A forma como nós conduzimos é um pouco diferente, né? Mas o mais importante é que nós conseguimos, efetivamente, ser líderes. Esse tipo de liderança é uma coisa que nós, mulheres, temos com mais facilidade, porque nós não temos vergonha de dar colo, né? É nosso, faz parte da nossa personalidade, do nosso modo desoperante.